Pra mamãe falar que é moça, pro papai falar que é sã Tá aqui no baile de favela, geral sabe a sua fã Essa é braba, essa é pique, já virou epidemia Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha E a carne não basta ser fresca, tem que ser fribô Essa aqui já virou febre, o doguinha lançou pras mina Ô novinha, tu pode ser bonitinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha Pra mamãe falar que é moça, pro papai falar que é sã Tá aqui no baile de favela, geral sabe a sua fã Essa é braba, essa é pique, já virou epidemia Ô novinha, tu pode ser bonitinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha A carne não basta ser fresca, tem que ser fribô Essa aqui já virou febre, o doguinha lançou pras mina Ô novinha, tu pode ser bonitinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Ô novinha, tu pode ser bonitinha Mas a carne do momento é fribô e não galinha Peça, peça, freboi Carne confiável tem nome?